Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma receita de um nhoque, uma receita que todo mundo ama, que todo mundo adora fazer aí no almoço e domingo e essa versão nossa é nhoque a la sorrentina, então vamos lá, que é uma receita não muito fácil, mas também não é muito difícil então bora lá que tem muito sabor envolvido aqui e já me segue aí, compartilha com todo mundo e deixa o seu like e vou utilizar batatas já cozidas e descascadas, é só apertar ela bem e escorrer a água, tá certo? Depois a farinha de trigo, não é muita farinha, depois os ingredientes eu vou deixar todos na descrição do vídeo vou colocar também uma gema de ovo, não é um ovo inteiro, uma gema de ovo, sal, noz moscada, pimenta do reino é só sovar com a mão ali mesmo, não pode sovar muito, senão a textura do nosso nhoque não fica legal esse nhoque tem que ficar bem suave, então a dica aí é não sovar demais pra nosso nhoque não ficar muito duro e não muito chicletudo, beleza? Agora vamos dar o formato nele, é só enrolar ele, esticar ele bem aí com as duas mãos uma bancada, você vê que a massa não tá grudando, tá uma massinha linda e perfeita então eles já estão enroladinhos ali, agora vamos dar uma achatada neles com o garfo pra depois o molho grudar neles e ficar bem bom a nossa receita então depois de achatado, vamos cortar, tentar cortar sempre no mesmo tamanho ali pra não ter uma discrepância e essa dica é muito importante, tanto pra tirar a farinha, quanto pra deixar ele no formato bem arredondadinho que é passar pela peneira, então pessoal, água com bastante sal, vamos deixar cozinhar aí a regra do nhoque é, subiu, tá bom, pode tirar e reservar, deixa escorrer bem ali, não gruda né você vê que a massa ficou muito linda e muito perfeita então agora vamos pra o molho, um pouco de azeite eu vou dourar um alho, só um dentinho de alho ali, só pra dar um saborzinho, bala eu adoro usar tomate pelado, mas se você quiser usar qualquer molho aí, fique à vontade mas o tomate pelado é perfeito ervinhas frescas, manjericão e orégano salzinho e pimenta do reino, vamos deixar ele curtir um pouquinho depois disso, só voltar os nhoques, aí pro nosso molho né vamos dar uma salteada nele, dar uma puxadinha pra dar uma aquecida e vamos passar para um refratário com pedacinhos de mussarela se tiver de búfala fica perfeito, se não tiver de búfala pode usar mussarela normal mesmo queijo parmesão raladinho e vamos gratinar e tá pronto o nosso nhoque à la sorrentina curtiu aí? deixa seu like, compartilha, manda pra todo mundo e já salva esse vídeo aí, valeu, um abraço e até a próxima e já salva esse vídeo aí, valeu, 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 valeu